Cá está. Bem-vindos ao CC de domingo, o programa onde a equipa vai a jogo mesmo lesionada e tudo. Não, Maria, mas eu acho que não é justo estar-te a referir a tua gravidez como se fosse uma lesão, não é? Tens a certeza que o teu acidente de bodyboard só te solucou o braço? Agora é uma pergunta que não bateste com a cabeça em nenhum lado. Há partes que eu não me lembro, por acaso. Era o que eu pensava. Hoje no programa vivemos a democracia. O Ricardo Maria tem Covid, o Luís tem o braço ao peito, a Luana é a Luana e eu estou a fazer uma pessoa inteira nova de raiz. Portanto, fiquem desse lado. Palmas para ti, Mary James. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, eu gostava de começar pela Maria mostrar o outfit, mas podes vir mesmo para aqui, Maria, se faz favor. Eu pedi isto ao Luís, inclusive. Podes mostrar o outfit, se faz favor. Eu estou com uma camisinha muito discreta. Se isto não é a mãe mais bela de Portugal, então não sei o que é que é. Olha para isto. Fantástico. Só para vocês verem a qualidade de mãe que temos aqui. Com uma camisinha discreta de mãe. E Maria Correia já com uma barriga bastante acentuada. Achas? Posso mostrar a barriga ao vivo? Queres mostrar? Sentes-te confortável com isso? Pronto. Já está a barriga mesmo de... Parece estar esteroides. Ainda hoje senti o bebé. E está fantástico. Está cheio de saúde. O meu bebé é filho do Luís, caso não saibam, caso só tenham chegado agora ao curto-circuito. Caso só tenham chegado hoje. Caso só tenham chegado hoje. O Luís é o pai da minha criança e quando tu tocas na barriga ele mexe-se muito. Ele mexe porque ele sente que nós já temos uma ligação bastante... Diz pai. Às vezes sai e diz assim pai. Lá para dentro e ele volta. Para dentro de sua mãe, rapidamente. É assim. Hoje vamos falar sobre ferramentas que nós achamos que o Instagram devia adotar já em 2022. Porque estamos fartos que o Instagram seja igual a sempre, não é? Pois é, é tudo igual. Eu estou no Instagram que há dois anos e pouco. E nunca me deu nada. Nunca me deu nada. E depois é tudo dentro da caixa, tudo a fazer as mesmas coisas. Sim pá, tudo. Gosto dentro de ti. Ai amo-te. Adorava trabalhar contigo. Ah, em brandes. Mensagem do género. Adoro estar contigo hoje. Não pá. Foi um prazer trabalhar contigo. Corações. Hashtags pá. Hashtags. Hashtags fazem sentido porque é para agrupar. Mas há uns que não fazem, Maria. Há uns que não fazem. Eu tenho ali um exemplo aqui um bocado para mostrar. Ok. Mas se calhar podemos começar com ferramentas que o Instagram devia adotar. Tá bem. Começamos por essas? Começamos com as minhas ou com as tuas? Vamos pensar um bocadinho. Vamos pensar um bocadinho se calhar com primeiras senhoras, não é? Tá bem, pode ser. Com a Maria. Com a Maria. Com a Maria. Com a Maria. Eu falo na terceira pessoa. O meu sonho é ser jogadora de futebol. Então, eu acho que o Instagram devia enviar uma notificação à pessoa que deixá-me a seguir com uma bandeira branca a dizer. Não és tu. Sou eu. O problema é não és tu. Sim. É que às vezes deixo-lhe pessoas. Não é uma música dessa, não é? Não, é uma expressão popular. Não, mas não há uma música. Não. Ah, não. Já sei. Não há nenhuma música. O Anselmo Ralph tem uma coisa para seguir. Mas não diz isso. É engraçado que não é a mesma coisa. Não és tu. Porque às vezes deixo-te seguir as pessoas e tenho medo de ser confrontada. Tenho medo de receber uma mensagem e dizer. Porquê é que me deixaste de seguir? E aí não sabes responder. Depende da pessoa. Mas a pessoa também quer ser ópera desse ponto e perguntar. Porquê me deixaste de seguir? Uma vez uma pessoa perguntou-me. E tu? Dizeste o quê? Não respondi nunca. Mais. Pudeste só um like e dizer assim. Desapareci da vida dessa pessoa. Mas não é para bloquear? Mas eu não bloqueio. Eu penso. Isto é uma democracia. Nós hoje vamos falar disso. Inclusive. Excelente. E eu penso. É uma democracia. Eu vou dar a oportunidade à pessoa de se expressar. Agora eu responder. Está quieto. Está quieto. Está quieto ao mau. Ao mau. Exatamente. Vamos à próxima então. Justificação do like. Eu acho que isto devia existir. Como assim? Do género. Pões um like. Porquê? E várias opções. E depois havia a opção. Outro. E tu é injustificável. E tu é injustificável. Pode ser pela fotografia belíssima. Por gostar dos teus olhos. Por estares um piteuzinho lindo. Um piteuzinho lindo. Um piteuzinho lindo. Mas tu devias pôr na justificação quando é uma fotografia. Imagina que ias uma fotografia de bikini de 2013. Quero papar. Quero papar. Exatamente. Era uma justificação válida. E depois havia. Podia haver outros que eram. Adoro os teus pés. Por exemplo. Adoro. Tu tens uma tara com pés. Não. Por acaso não. Não sou muito tarado de pés. Muito. Mas és um bocadinho. Não. Não sou tarado de todo. Não. Eu já te vi com pés. Mas eu mexo em pés sem qualquer pudor. E tu tocas muito nas pessoas. Eu já não tenho. Eu não tenho aquele problema de tocar num pé ali. Ai que nojo. Eu andei pés. Se tiver de tocar num pé ali toques. Se tu puderes tocar no meu pé agora toques. Toques pés. Mas está suado. Não me faz mal para mim. Ai Luís. Espera. Põe-me um pé em cima da mesa. Tu me consegues? Consigo. Eu vou parir. Já está. O pezinho da Maria. Olha as meias da lana. Mas estão todos suados. Atenção. Não. Mas atenção que eu não tenho qualquer pudor. Eu até tirava a meia. Mas se calhar isso já cheia demais. Agora como é que eu tiro daqui? Obrigada. Queres ficar descalço do programa? Para sentir o chão? Não. Eu calço. Isto é uma meia da Luana Cardar. Posso ver se cheira bem? Não. Tens vergonha se isto por acaso cheira a mal. Mas se cheira a mal tu não ias dizer. Porque és um... Por acaso cheira bem. Não estou a brincar. Eu nunca cheirei mal dos... Maria. Juro pela minha vida que cheiram bem. Cheiram o quê? Cheiram aquele... Alfazema. Não. Aquele... Johnson's Baby. Cheira. Sabes? Está extraordinário. Pois é. Eu estou fascinada porque a Luana mesmo não está presente no programa está sempre presente nos meus pés, na minha roupa interior. Alguma mais coisa? Alguma mais coisa? Tens algum material? Da Luana? Sim. Tenho. Tens? Sim. Mas não, esse não vou mostrar. Não vais mostrar esse. Vamos à próxima. Então vamos à próxima. Passar por cima das... Ah, já sei. Passar por cima das fotografias e conseguir ver a marca das roupas. Das roupas. Das roupas. Sabes porquê? Pois é. Porque às vezes... Por exemplo, eu vou confessar aqui que no outro dia a Maria Sampaio, que é uma atriz, tinha umas calças. E eu carreguei para ver os tags. E não estava a marca identificada. Eu pensei, oh diabo. Oh diacho. Oh diacho. Aqui há caso. Aqui há gato. Portanto, logo aí já percebeste que não foi parceria. Não foi parceria. Portanto, arranjem se faz favor, parcerias à Maria Sampaio. Mas eu gostava... Logo desde já, não é? Sim. Mandei roupa à Maria Sampaio. E eu gostava de saber a marca das calças, mas pensei, não vou estar a mandar mensagem a Maria a perguntar a marca das calças. Claro. Até porque eu estou grávida e não consigo usá-las. Mas o que é que tu lhe disseste? Não lhe disseste nada? Ah, pensaste só que... Prefiri dizer no curto circuito. Prefiri dizer aqui. Eu acho que é uma excelente iniciativa da nossa parte. Achas? Mas eu acho mesmo que nós podemos fazer um e-mail estruturado... Estruturado... Para o Instagram? Para o Instagram dizer assim. Sim, curiosidade, fun fact. Tu não consegues mandar um e-mail ao Instagram. Mas consegues mandar um e-mail a alguém que seja... Não. Não? Eu já tentei. Ninguém consegue falar com o Instagram. Pode-te mandar uma DM ao Instagram. Se o Instagram tivesse um Instagram... Para resolver um problema que eu tenho. Tipo... Eu tenho um problema no Instagram. Eu não posso revelar em público. Mas eu tentei falar com o Instagram... E eles... Não, nada. Cagari cagarou. Mas tu falas como? Mandaste DM? Não, mandei um e-mail. O que? Para o Instagram? Não me lembro, Luís. Mas eu sei que me disseram... Ah, o Instagram não dá para contactar. Ok. Então não vamos contactar. Se tivermos um problema... Arranjem-se. Não, mas é mesmo. Eu tive um problema e foi arranjem-se. Então e aqueles que têm a conta bloqueada? Olha, arranjem-se. Pá, não sei. Ah, Luís, eu também não percebo assim tanto. Acho que também tivemos tempos aqui difíceis. Com os aqueios. Mas tivemos. Tempo máximo de utilização por dia 1 hora e 30 minutos. É o que eu acho que seria acontecer a toda a gente. Ah, Luís, tu... Isto é muito. Achas muito ou achas pouco? Acho muito, porque uma vez dei por mim e tinha um part-time no Instagram. Dei por mim e passava 4 horas por dia. Portanto não é muito. Ou seja... Mas eu acho que saudável era passares meia hora e não estou a gozar. Saudável? Para seres uma pessoa mais sã. Mas eu acho que é muito difícil para as pessoas que passam lá 10 horas por dia passarem agora 1 hora e meia, não é? Pá, mas não se depende. Eu às vezes... Eu um dia me assustei-me. Mas tu engatas-me no Instagram como solteiro que és? Não, não, não. Não sou muito. Ó, Luís. Não engato no Instagram. Eu, Luís Pinheiro, não engato no Instagram. Nem uma vez engataste? Nem uma vez. Ó, Luís, até mesmo tempo tentaste engatar e eu estou grávida. Mas isso é porque eu e tu somos unha e carne e marido e mulher que se mete a colher. Mas eu, pá, diria 1 hora e meia porquê? Porque há pessoas que passam tipo 6 horas no Instagram. Não, isso é boa na mão. E pá, e essas pessoas... Isso é boedrena. Sabes quem é que são essas pessoas? Sei, eu conheço. Conheço? Conheço algumas. Gostas delas? Médio. Estás a gostar menos, não é? Não é isso. Eu acho que as pessoas que vivem muito os conteúdos, tipo, quase toda a gente agora e eu, são pessoas infelizes. Tu consideras-te infeliz? Uhum. A sério? Não, agora a falar sério. Agora eu vou desabafar. Quando eu passo muito tempo a fazer scroll no Instagram, sinto-me uma mágoa. Penso mesmo, eu estou a desperdiçar a minha vida aqui e fico com dor de cabeça. E depois é coisas que não são muito interessantes, não é? Ah, tipo, eu quero lá saber da vida de... Não ia dizer o nome, eu não posso dizer. Pais dizer? Não, não posso dizer. Vá lá, mãe. Não vou dizer. Então posso arranjar um evento? Sim. Não posso. Ah, estás a ver? Estás a pensar no mesmo, de certeza. Não, é que depois parece mal. E depois a pessoa vai ver e depois já disse mal de uma pessoa aqui e essa pessoa deixou de me seguir. Eu uma vez disse mal sem querer de uma pessoa aqui. Fui ver no outro dia, não me segue. E sabemos que... É uma pessoa pública. E eu sei quem é. E tu sabes perfeitamente. Mas essa pessoa vê o CC e disse assim. Olha, óbvio é que disseste aquilo aí. Ela não me disse nada, mas deixou de me seguir depois do CC. Tipo, o CC está a estragar a minha vida. E tu continuas a seguir? Não, eu deixei também. Ah, tu és vingativa. Não, mas eu disse mal. Não disse mal, disse tipo o que não achava agradável. Nunca me falava mais bem. Fogo. Vamos então passar. Fogo. Esta é tua? É tua, não é? Não. Bloquear temas... Ah não, sou eu. É minha. Estou com a marinha de grávida. Já ia bloquear. Mas foste amigo. Sim, sim. Bloquear temas de pessoas que seguimos. Ou seja, por exemplo, cada vez que são aqueles fundamentalistas do ambiente, o story bloqueia automaticamente. E o pessoal está à frente. Sim, sim, sim. Ou cada vez que falam-me de cenas que tu não queres saber, passa à frente. Mas dá-me lá mais... É o algoritmo. Mas dá-me lá só mais exemplos de... De temas. Strip. Strip também não? Depende. Eu gosto de strip. Mas não gosto que me apareça nos stories. Não me traz felicidade. Ok. E tu? Eu... Que temas é que te enervam quando tu vês? Imagina, não me enerva... Há um que me enerva muito. Mas é porque... Mas isto agora vai aparecer mal. Não, não vai. Imagina, quando desaparece um... Cão. Um cão. Desapareceu um cão... Mas eu partilho bem coisas de cães. Mas desapareceu um cão em Sintra. Não partilhas de nada, Luís. Eu não partilho. Mas és tu também. Eu disse, eu sei, eu sei. Justo que és tu também. Desapareceu um cão em Sintra às nove da noite. Sim. Pronto. Pai, eu tenho um Instagram pejado depois de pessoas que querem partilhar aquilo tudo. Então, mas é para encontrar o cão. Não, mas eu acho é que se a polícia já está à procura, não é? A polícia, os detetivos... Ah, muitos detetivos caninos. Os detetivos caninos. Os detetivos caninos. Não, mas é verdade. Os detetivos animais aqui em Portugal são muito fortes. E eu acho que nós vemos hoje em dia... É muita infelicidade, pá. Há muita gente que eu conheço que já encontrou cães. É muita infelicidade. Eu não estou a dizer que isso não ajuda a encontrar os cães. Retira-se no parque do braço. Eu acho que ajuda, atenção. Mas agora, acho que transmite uma vibe infeliz. E toda a gente vai ficar mais triste, percebes? E aquilo supostamente é uma coisa para se partilhar coisas felizes, não é? Posso contar uma história outra vez? Podes, Maria. Eu me vi que tinha um cão que se chamava Jeep. Não havia redes sociais ainda. Ele fugiu na arueira. Nunca mais o vi. Houvesse redes sociais. Ele está a ver no treinamento. E não és mais feliz agora sem o Jeep? É só. Olha o loopy. Andai aí na boa. Mas é verdade. Ao menos tenho um loopy. Tens o loopy que é muito mais bonito que o Jeep. Tens razão. Tens razão. Alguém há de encontrar o cão e alguém há de tratar bem do cão. Eu não... Mas não deve ter morrido. Já foi há alguns anos. O Jeep? O Jeep foi. Tem nome de ferro. Dar para ver que seguidores é que se encontram perto da zona onde eu estou. Epá, tu és ver um tarado. Isto não é uma medida do Tinder, ou é? Epá, o Tinder tu vês quem é que está nas redondezas. Extraordinário. Mas tu não estás no Tinder? Eu nunca tive o Tinder. Mas eu acho que esta medida era ótima para o Instagram. Mas explica-me só porque tu queres saber. Porque imagina, estás... Epá, porque imagina, dá jeito. Dá jeito para quê? É que a mim não dá jeito nenhum. Ok, então fazemos uma... Imagina, estás a jantar. Sim. Imagina, eu sou solteiro. Imagina, não. Eu sou mesmo solteiro. Está bem, então é para engatar. Estou solteiro. E vou jantar a algum lado. Depois gostava de saber que pessoas que eu gosto e que sigo estão ali perto. O que o solteiro tem a ver com isso? Porque depois posso ir lá ter ou posso mandar uma mensagem a dizer assim, olha, podemos ir aí ter. A tua casa. Posso ir aí ter perto. Oh, Luís. Achas que é muito stalker. Eu acho que é muito stalker. Eu não disse isso. Tu puseste palavras na minha boca. Acho que é. Estou cheio de calor aqui, pá. Podes-me só apertar aqui um bocadinho menos. É para fazer o quê? Não era para coçar. Sempre apertar aqui. Isso, obrigado. Espera, mas queres que eu te tire? Não, não. Já estou bem. Estou meio suave, pá. É normal. Ah, caraças. Já está. Está melhor? Está ótimo. Só para veres o que eu sofri. Prometo que estás bem bem. Estou ótimo, obrigado. Já contaste aquela história? Só para veres o que eu sofri. O que eu sofri na sexta-feira sozinho. Diz-me só se contaste essa história. Contaste a história ou não? Qual história? Do braço. Ah, então não é para ti. Então vamos à próxima. Cada vez que as fotografias estão editadas, a corrigir imperfeições, devia haver um disclaimer a dizer, esta fotografia sofreu edições. Porquê? Porque há meninas... E meninos também. E meninos também. Mas mais meninas. Agora foi um bocado machista, é verdade. Também há meninos. Mas há meninas, mais novas principalmente, que vêem fotografias super editadas, tipo o de uma Kim Kardashian, de uma Liliana Filipe, não sei se edita ou não, mas muito perfeita. Liliana Filipe edita? Não sei, eu não sei se ela edita ou não. Ah pronto. Fonte próxima, mas foi uma fonte próxima. Não faço ideia se edita ou não. E pensam que aquilo é real. Então tentam ter esse padrão de beleza e depois é mentira e depois ficam com problemas psicológicos. Mentais e com distúrbios alimentares. Imagina, se tu por acaso pudesses editar alguma coisa em ti numa fotografia, o que é que editavas? Neste momento? Nada. Nada. Mas uma vez eu vou confessar uma coisa. Uma vez eu queria me editar a solita e eu disse que não. E uma vez eu tinha um rabo pequeno. Uma vez eu tinha? Não, eu tinha um rabo mais pequeno, mas na fotografia ainda ficou mais. E tu quiseres aumentar? E eu pensei, pá, na vida real eu não tenho um rabo assim tão pequeno. Portanto, põe-me como na vida real. E me puseste o rabo como na vida real. Quero tipo um tabular. Mas tu pediste a alguém para pôr? Sim, eu posso dizer quem é que foi? Uma Falda Castro. Uma Falda Castro pôs-te o rabo ideal. Aumentou-me o rabo. Pôs-me o rabo ideal, que é o que eu tenho agora. O teu rabo ideal, exatamente. E não te arrependes. Não me arrependo. Mas estou a dizer aqui... Mas neste momento também não tens problemas mentais e vivos bem com isso. E admites isso. E admito isso. Mas há pessoas que não admitem. É a si própria. Acho que isso é o pior. E isso é um grande problema da sociedade em que vivemos hoje em dia. A sociedade contemporânea. Porque depois tu vais ver a pessoa ao vivo, cara a cara, encarar... Isto está demasiado preso. Agora, a sério. Estás-me a querer causar aflição. Não, não, não. Estou ótimo. Estás-me a causa da espécie. Porque imagina, depois vais ter com a pessoa, pensas que ela tem um narizinho daqueles perfeitos, e depois pimba rabo grande em vez de ser... Rabo grande e sempre penassal desviado. Eu tenho um set de menassal um bocadinho desviado, queres ver? Também eu tenho. Espera. Este tem. Olha eu. Tu tens os dois. Ai, desculpa. Estou-te sempre a bater no ombro. Tu tens os dois. Tu tens os dois certos. O meu nariz está quase acabado. Mas vale tirar. Mas vale tirar. Vamos a mais uma. Comentar em áudio. Ah, eu gosto disso. Não era giro? Isso eu gosto. Porque eu acho que as vezes as pessoas não transmitem emoção suficiente a um comentário de fotografia. Mas tu nunca farias isso. Por exemplo, olha, ainda há pouco tempo, ainda há pouco tempo e não. Foi agora na sexta-feira. Mafalda Castro publicou uma fotografia a dizer que tinha saído da rádio e tudo mais e não sei o quê. E se nós comentássemos a dizer assim, coração, escrevemos só um coração, como a maior parte das pessoas fizeram um coração. Isso é uma seca, pá. Se pensás assim, epá Mafalda, adoro-te, vou ter tantas saudades tuas, és a mulher mais bonita da televisão, rádio e arredores portuguesa. Percebe? Eu gosto disso. Aí dá-lhe mais estímulo também à própria pessoa. Mas sinto que tu nunca comentarias com áudio. Porque tu nem... Eu mando mensagens no WhatsApp e tu não me respondes, por vezes. Isso é mentira. Isso é mentira. Mas nos grupos tu nunca respondes. Tu és aquela pessoa ausente. És ausente. Só ausente dos grupos. Eu gosto de falar com a pessoa cara a cara ou ao telefone. Eu prefiro por mensagem. Ou ao telefone. Por isso é que nós também estamos a afastarmos. Espero que este 2022 mude um bocadinho em relação a isto, Maria. Não, por isso é que estamos a afastarmos um bocadinho. Já não há mais. Tu veste que o programa está a me dar calma. Já não há mais. Já não há mais. Então eu estou virada para quê? Para se ver o rabo. Se calhar temos de ir para a entrevista, não é? Pois é. Está bem. Então olha, está na altura de irmos para a nossa entrevista. Portanto, já voltamos e um até já.